Em provocações hoje, uma entrevista com Soninha, gravada 11 dias antes de sair nas bancas, a revista Época, com matéria sobre ela. Jornalisticamente, mas apenas jornalisticamente, este programa foi superado pelos fatos. Isto não quer dizer que Soninha não voltará a falar aqui mesmo ou em outro programa da TV Cultura. É, hoje nós temos uma mocinha aqui ao lado. Uma mocinha, a nossa convidada, ela casou-se aos 16 anos. Ela abandonou os estudos para ser dona de casa. E hoje tem três filhos, tinha tudo para ser dona de casa, mas a vida, a vida, meus amigos, a vida, fez com que, de repente, não mais que de repente, ela se tornasse uma apresentadora de TV, uma comentarista esportiva de uma TV a cabo, escreve sobre futebol na Folha de São Paulo. Ela é Soninha. Soninha. Dizem que quase todo cronista esportivo é um ex-jogador de futebol ou um jogador frustrado. Você não é um jogador frustrado, mas você tem alguma frustração com os esportes? Tem, eu não virei comentarista nem por querer, virei comentarista totalmente por acaso, como apresentadora de televisão, aliás, foi um emprego que apareceu em televisão para mim, como assistente de produção, e o emprego foi se transformando até que eu virei apresentadora. Mas eu tenho uma frustração esportiva, sim, que eu engravidei no terceiro colegial. E eu tinha decidido já que a faculdade que eu ia fazer primeiro era educação física. Eu queria fazer várias faculdades, mas a primeira era educação física e eu queria viver de esporte, queria viver de basquete. Eu amava jogar basquete, mas eu sabia que as minhas chances eram meio limitadas, né? Então, tudo bem, se eu fosse treinadora de basquete ou preparadora física, qualquer coisa ligada a basquete, eu seria bem feliz. E depois que a minha filha nasceu, eu não consegui. Eu parei mesmo de estudar de propósito para ficar um tempo só com a minha filha em casa. Eu achei importante aproveitar a oportunidade que eu tinha de ficar só cuidando dela. Mas eu não sou boa dona de casa de jeito nenhum. Logo eu cansei dessa vida. Mas ser mãe você é. É, sou. Agora é o seguinte, você sabe quando eu estava... Deu uma feita, como diria o Mário de Andrade, eu estava trabalhando na TV Tupi, e eu falei assim, olha, eu quero ser comentarista esportivo. Porque eu vi um comentarista falar o seguinte, esta falta é perigosa se ele chutar bem. Eu achei que isso é bom dia a falar. Eu não sei se os comentaristas são jogadores frustrados. Eu acho que muita gente dá-se com essa vontade de falar sobre o jogo, de falar sobre o jogador, de dar sua opinião. E como é que você conseguiu assim, pular de dona de casa para apresentadora de TV, tudo ao acaso, ou você dirigiu o seu destino? Eu dirigi, depois que eu descobri que o esporte não era mais acessível, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar de filhos. Michael Jordan era melhor que você, né? Paula e Hortência. Eu fui para o outro lado que eu gostava muito, que era a arte. Eu sempre gostei, desde as minhas brincadeiras, quando eu era criança, eu era jogar bola ou era inventar um teatro, alguma coisa assim. Então, eu entrei no grupo de teatro amador. Como eu era atriz nesse grupo, eu fui convidada para participar de um curta-metragem como atriz. Eu sabia que tudo que amador faz é errado, né? Ou não? Por quê? Tudo bem, vamos lá. Agora, você disse uma vez numa revista, eu sou budista, isso fez uma puta diferença na minha vida. Eu disse assim mesmo? Eles publicaram, eu devo ter dito, mas eles publicaram isso? Aqui é a única oportunidade das pessoas não terem medo de falar o que está escrito nos jornais, o que as pessoas querem saber, a nossa verdade. Nós não vamos mentir que você não falou isso. Agora, você não falou isso? Não, não, eu só estranhei sair publicado puta, porque é bem capaz que eu tenha dito, mas eu nunca vi publicado uma puta diferença na minha vida, mas é verdade. Você não falou? Não, eu devo ter falado, não deve ter saído. Por que fiz essa diferença? Porque, a partir do momento que eu me tornei budista, bom, eu já fui católica, muito tempo, e eu era católica praticante, porque eu acho que só adianta você ter uma religião se você for praticante, você dizer que você tem uma religião. E aí eu deixei de ser católica, não tive religião nenhuma durante um bom tempo, e quando eu virei budista e comecei a praticar isso no meu dia a dia, fez a diferença que se espera, né? Budismo é um método de transformação. Então, eu consegui mudar algumas coisas a meu respeito, assim, eu consegui, bom, por exemplo, vai, ser menos estúpida com as pessoas. Eu tenho a tendência a ser um pouco... Você era muito? Eu era um pouco. Deixa eu ver, vamos ver, fala como comentarista esportiva, sem ser agressivo, você é uma provocadora. Fala para mim assim, como cronista esportiva, duas frases, porque vai ter um ataque agora. O que é ser budista? Como comentarista esportiva? Ser budista é prestar atenção no que você... E como você julga o mundo, falando como comentarista esportiva. Porque é difícil, às vezes, ser comentarista esportiva e ser budista, porque no budismo eu aprendi, eu acredito nisso, que você não atribui todos os seus problemas aos outros, as coisas à sua volta, as condições. Quer dizer, de um jeito ou de outro, conscientemente ou não, prestando atenção nisso ou não, a gente cria o nosso próprio... As nossas próprias condições, né? O que a gente enfrenta, de alguma maneira, foi a gente que se meteu ali. Vim parar aqui, foi por minha causa. Por bem ou por mal. E aí, no comentário esportivo, muitas vezes, o que te cabe é justamente julgar, fazer julgamentos, criticar, criticar duramente. Tão fácil, não? Então, é, tão fácil, quando você não é budista, não se preocupa com isso. Mas eu me preocupo seriamente, assim, eu me coloco no lugar do cara que eu estou criticando. Às vezes, numa conversa informal, eu poderia dizer, meu, esse cara é uma besta, ele não devia estar jogando futebol. Mas eu não posso falar isso. Me conte uma coisa. E outras pessoas achariam divertido você, como comentarista esportivo, falar exatamente assim, meu, esse cara é uma besta, ele não deveria estar jogando futebol. Seria um sucesso, entendeu? Mas eu me recuso. E, de repente, ele faz dois gols. Não, não seria esse problema. As pessoas têm medo de falar isso, porque, de repente, eles fazem dois gols. Ah, assim... E a gente diz, é, errou. Não, não dizem que erraram. Não, de repente, caiu uma luz nele e tal. É o seguinte, seu marido é budista? É, ele foi primeiro do que eu. E as filhas? Na verdade, ele era budista antes dele ser meu namorado. Foi uma inspiração. As filhas, não, não exatamente assim. Mas já, já elas vão ler Camila e Palha e não vão querer saber de nada. Bom, vamos lá. Agora, me diz uma coisa. Brasil, 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 São Caetano. Vai ser finalista, certamente vai ser finalista. O Azulão vai ser finalista. Agora, por que o Azulão não merece mais que quatro ou cinco linhas diárias no jornal? Principalmente nos jornais cariocas. O que acontece? Por quê? Vocês ganham dinheiro para escrever sobre os outros? Para falar sobre os outros? O que acontece com o São Caetano? As pessoas só dizem... Não, eles sabem atacar, sabem fazer. Sei lá, responde aí o que você quiser. Ah, eu acho que é por maus hábitos, em parte. Porque a gente é muito condicionado a falar sempre dos mesmos. E acho que a imprensa tem vários maus hábitos. E a imprensa é esportiva também. Então, você acaba prestando atenção sempre no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, aqui, né? No Santos. E no Rio de Janeiro, no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense. E não é só o São Caetano que é vítima disso. O Atlético Mineiro também foi líder do campeonato durante um tempo. E você não via uma capa para o Atlético Mineiro, uma foto, uma manchete do Atlético Mineiro. Agora é o Atlético do Paraná. É o Atlético Paranaense, ou seja lá quem for. Dificilmente um time que não seja um desses grandes de São Paulo ou do Rio de Janeiro merece destaque. Em parte, por mau hábito mesmo. Pela falta de costume de dar um destaque. Porque se você pode falar toda semana do Corinthians, por que não poderia falar toda semana do São Caetano, entendeu? Mas como... Não, já demos o de São Caetano. Quando o São Caetano chegou lá, a gente já falou dele. Então, agora deixa. Não podemos falar de São Caetano toda semana, entendeu? Agora, tem que ter um outro fator também, principalmente para o Rio, que isso isenta um pouco a imprensa de lá. Quem consegue ver um jogo de São Caetano na televisão, entendeu? A Globo tem o monopólio dos direitos. Quer dizer, o sistema Globo, né? Se não é a Globo a emissora aberta, é a Sport TV. E aí, se o São Caetano não estiver passando na TV aberta, e o cara tem que acompanhar algum outro jogo, e nos canais pagos todos tem outras partidas, ele não vê o São Caetano jogar. Como não vê o Atlético Mineiro, como não vê o esporte de Recife, que tudo bem, está uma draga, mas poderia estar muito bem, e a gente não estaria vendo o esporte do mesmo jeito. Então, é difícil também para o comentarista esportivo acompanhar um campeonato de 28 times, e saber de todos, e conseguir dar a atenção equânime, entendeu? Ao líder. Não, eu dou bastante. Aliás, eu torço para o São Caetano, não me importa ser comentarista e dizer isso. Soninha, para de falar um pouco. Ah, deixa eu falar um pouco. Você nem me deixou terminar a primeira resposta. Para, vai, está bom. Você comandou o programa Barraco. Era assim. 10 pessoas falavam das melhores e piores coisas ao mesmo tempo. O que havia de seu no programa, Soninha? Ah, muitas coisas. Eu participei do grupo que inventou o Barraco na MTV, que a gente não aguentava mais falar só de música e do mundo pop. Sabe, fugia de música, mas era para falar da roupa. Ou tudo bem, de skate. Mas o dia inteiro a gente falando de futebol no corredor, entendeu? E entrava para o estúdio e nada de futebol. O dia inteiro falando de política, plebiscito, caçação, CPI. Então, inventamos lá o barraco. Eu ajudei a inventar. É bobagem hoje em dia. Depois que está feito, mas na época a gente quebrou a cabeça para chegar no formato de uma ferradura. Que as pessoas todas estivessem exatamente nas mesmas condições, entendeu? Não era um palco e uma plateia. Era uma meia-lua que você tinha aqui, o ministro do meio ambiente. Aqui, um catador de papel. Aqui, um estudante. Então, essa foi uma ideia minha. Que tivesse, fosse como um balcão, uma mesa, que as pessoas pudessem, primeiro, se sentir um pouco seguras, né? E mais à vontade, porque é difícil falar na televisão assim, sem estar acostumado. E porque, naturalmente, num balcão, numa mesa, a gente costuma discutir muitas coisas, né? Então, isso foi meu. O tipo de temas, a composição da mesa. A gente decidiu junto, assim. Antes de eu apresentar o barraco, eu já era da equipe do barraco. E várias outras coisas eu inventei. A história das pessoas poderem passar um e-mail durante o programa, ou um bip. Depois tinha até um bip, né? Além do e-mail, do fax, do telefone, tinha um bip. Mas é, ele quer tomar conta de tudo, meu amigo. Por que ele está gastando milhões para ir para outro planeta? Porque na hora que a terceira guerra mundial começar, ele pega todo aquele pessoal dele e vai embora para lá. Daqui a 20 anos, quando a terra estiver, entendeu? Ele vem aqui e toma conta de tudo. Às vezes, minha mulher disse para mim assim, tu tem cuidado na tua língua? Eu digo, eu não vou me preocupar, porque eu estou com 68 anos. Se cortar minha língua, não vai dar um sanduíche, tá? Ah, a mão está girando, né? Está girando aí, né? Está girando aí, vamos levando, né? Você, quando veio para a cultura, você com esse seu romantismo babaquinha, dizia assim, eu quero mudar o mundo, ótimo, eu quero mudar o mundo. No que você pretende transformar o mundo? Ah, num mundo em que as pessoas produzam menos lixo, em que elas causem menos impacto negativo no ambiente, em todos os sentidos, em relação ao que elas comem, ao que elas, a água que elas gastam, no relacionamento delas com as outras pessoas, e tudo que eu puder fazer nesta minha babaquice, eu faço. E quando é que você vai para um convento? Ah, não, eu não vou, mas eu faço retiro todo ano. Vim, vim. Cada um, quem está no convento, acredita que pode fazer alguma coisa de bom também, a sua maneira. Não, não, eu não vou. Não.